Música Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje você confere uma entrevista sobre a Copa do Mundo e a cobertura da mídia. Apesar das previsões pessimistas que tomaram conta da imprensa nacional e internacional, os estádios ficaram prontos, os serviços de transporte, segurança e comunicação funcionaram bem e a Copa foi considerada melhor em toda a história do evento esportivo. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é a historiadora e blogueira Conceição Oliveira. Olá Conceição, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Olá, muito obrigada pelo convite. Ok, Conceição, qual é a avaliação geral que você faz da cobertura jornalística que a grande mídia fez nesta Copa do Mundo aqui no Brasil? Foi uma cobertura mandinar, né, futurista, falando de uma coisa que não havia acontecido. Com viés profundamente partidarizado, né, porque era um viés que apostava que ia tudo acabar em caos, tinha medo assim de... chegou a um ponto que a própria imprensa estrangeira começou a mostrar de uma maneira bastante negativa algo que não havia ainda ocorrido. Então, assim, ah, atrasou obra, vai ser um caos, no aeroporto vai ser um caos, vai ter protesto, ninguém vai conseguir chegar. Uma fala, por exemplo, do ex-presidente Lula num encontro de blogueiros virava manchete única. O presidente disse que é bobagem ir de metrô para Copa. Copa, enfim, o olhar não foi com atenção, como vai ser essa Copa, vai ser bacana, vai trazer recursos, como é que o Brasil vai receber, como é que o brasileiro que ama futebol, que adora Copa, vai ficar feliz, não vai... Não tinha essa pegada. Eu acho muito ruim a gente viver, né, num país onde a gente não tem mais programas como esse aqui, né, que tem uma visão de classe, tem uma visão de categoria e não é uma visão que ressoa, né, a pauta única que existe na mídia concentrada deste país. E ela é prejudicial, assim, por que essa concentração, ela é tão complicada? Porque essa voz única, ela, quando ela faz como a nossa mídia faz, ela tem interesses partidários, né, não é pauta diária. Agora, em relação à Copa do Mundo, Conceição, quais seriam as razões para explicar esse enfoque negativo, esse pessimismo em relação à organização do evento? Ué, a gente está em ano eleitoral. Quem foi brigar pela Copa e trouxe a Copa foi o Lula. Quem organizou essa Copa e organizou de uma maneira impressionante, com elogios no mundo inteiro, só para a gente ver, né, 95% dos turistas que vieram aqui, mais de um milhão de pessoas, dos turistas estrangeiros, disseram que voltam ao Brasil. 83% aprovaram a Copa, assim, dizendo que é a Copa das Copas. Aliás, o mote, né, virou internacional, a Copa das Copas. Todo mundo se encantou com a gente, com a nossa comida e tal. Preço caro? Bom, óbvio que os restaurantes tiveram 70% de aumento no seu faturamento. Quem lesse a mídia dois meses atrás, falou, nossa, não vai vir ninguém, vai explodir, assim, o metrô, não, o aeroporto vai cair avião. Era um negócio demente, né, é uma coisa assim, eles exageram num nível que chega a a gente não acreditar mais, né, porque, assim, quem perdeu essa Copa de 7 a 0 não foi bem a seleção brasileira, né. Não, a mídia foi de 7 a 0, ela não acertou 1, ela não fez nenhum gol na cobertura da Copa. Nós levamos 7 a 1 e aí, assim, e você vê como é que se tentou também transformar uma derrota de uma seleção que se quer, né, um símbolo nacional, é verdade, o futebol brasileiro foi sequestrado pela CBF. Mas a CBF é uma empresa privada, né, é a derrota de uma organização que a gente vê, tem um monte de problemas aí nos clubes de futebol, há inclusive o movimento aí, né, de se pegar o futebol brasileiro de volta para si, mas, assim, de tentar atribuir até a derrota em campo a presidenta. É um negócio, assim, absurdo. A Dilma não foi vaiada pelo Itaquerão do Corinthians, que frequenta aquele estádio sempre, porque os ingressos da Copa não levavam povo para lá. Essa é uma crítica que a gente tem que fazer, mas, enfim, organização da FIFA e todo o resto. Vocês são, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto, e logo em seguida a gente volta a falar sobre, discutir um pouco mais essa questão, vamos lá? Vamos! Estádios, aeroportos e novos serviços para infraestrutura de transportes. Esses são alguns legados deixados pela Copa do Mundo em muitas cidades brasileiras. E não foi só isso. No campo esportivo e na área do turismo, a Copa do Brasil fez história. Os números sobre o torneio são espetaculares. Mais de um milhão de estrangeiros de 202 países visitaram o Brasil. Cerca de 16 milhões de passageiros passaram pelos aeroportos. Nas redes sociais, foram 3 bilhões de interações, o maior número da história, segundo o Facebook. Um outro ponto pode ser considerado como marca deste evento mundial. A participação e cobertura da mídia nacional e internacional. Foram 20 mil profissionais de comunicação cobrindo o evento. Um ciclo de debates realizado em Belo Horizonte reuniu jornalistas, blogueiros e pesquisadores para discutir a cobertura jornalística sobre a Copa. Segundo especialistas, um tom pessimista tomou conta dos noticiários antes do início do torneio e depois da eliminação da seleção brasileira. A gente vê que na maioria dos artigos que foram produzidos antes do início da Copa e nos primeiros momentos, a expectativa é grande em saber até onde as manifestações vão retomar e sim vai ter essa mesma onda de manifestação como teve em 2013. O Le Monde, principalmente, que é um jornal francês, tem essa dúvida grande até, vamos dizer, a primeira semana da Copa, onde o Indy entende que as manifestações não vão retomar. Então, isso é uma coisa interessante de ver como que a mídia entra com essa expectativa e de saber até onde os movimentos vão se desenvolver. E vamos dizer que a partir do dia 20, etc., vamos dizer que a mídia entra na festa. Aí se deixa seduzir pela cordialidade dos brasileiros, a capacidade deles de fazer a festa. Muitos também são surpreendidos dessa capacidade grande, intensa de fazer festa. Então, a gente vê muitas matérias sobre a alegria, etc. Isso é no primeiro momento. Aí depois chega a derrota do Brasil, que é concomitante com o início da campanha eleitoral também. Então, para a maioria dos meios de comunicação, eles vão tratar essa questão junta. Então, acontece a derrota do Brasil. Duas coisas surgem. Primeiro, será que as manifestações vão retomar de novo? Primeira pergunta. E o quanto que isso pode impactar a campanha eleitoral da Dilma? Para este jornalista, essa abordagem negativa na cobertura trouxe prejuízos econômicos. As pessoas desistem de vir, desistem de investir, desistem de trazer dinheiro, desistem de trazer seus familiares. Você tem um impacto negativo intangível, imenso. Porque você tem toda a expectativa sendo rompida. Você não pode contabilizar só a vida de ingresso. Você tem toda a expectativa da sociedade. Então, um cálculo inicial que a Copa poderia ter um impacto de 1% do PIB, certamente não vai se refletir, não vai se realizar, não vai ter se realizado na prática. É um impacto sem precedentes, porque é uma campanha absurdamente negativa em cima de algo inexistente. Prova que com quatro dias da Copa, bastou a imprensa internacional chegar para todo mundo descobrir que a infraestrutura estava excelente. Isso não tem nada a ver com o resultado do Brasil dentro de campo. O negócio Copa foi extremamente prejudicado por uma mídia que quer, antes de tudo, ver tudo errado, porque tem um projeto político por trás disso. Durante o debate, os participantes avaliaram a produção de notícias dos meios de comunicação brasileiros. Tendenciosa, falaciosa, manipuladora e, ao mesmo tempo que fazia campanha para atender aos seus patrocinadores, ainda fazia manipulação valorizando determinados aspectos dos protestos e tudo, para fomentar maior agitação contra a Copa, porque era uma Copa levada por um governo que não é da ala deles. O mais impressionante é que o viés catastrófico foi unânime, quase um discurso único, com poucos espaços, pelo menos na mídia tradicional, de uma visão diferente. O contraditório não existia, era uma visão unilateral. Isso é um problema. Então, eu acho que, para esperar que a mídia mude isso, a mídia tradicional mude isso, a gente viu, pelo contrário, na mídia livre, o contraditório aparecendo, o debate livre. Para isso, a gente vai ter que ter pluralidade de vozes, tem que ter mais gente falando. Enquanto prevalecer a concentração de propriedade dos meios de comunicação, esse viés não acontece. Agora, Conceição, há alguma perspectiva na sua avaliação de mudanças nesse cenário de relação à cobertura que a grande imprensa faz do país? Qual é a sua avaliação sobre isso e o que precisamos, nesse sentido, fazer para mudar esse quadro? Eu acho que essa grande mídia, que eu chamo de velha mídia, ela não vai mudar de forma nenhuma, ela vai só piorar. São Paulo, por exemplo, que é uma matriz desse pensamento bem conservador, que dominou o jornalismo e que abandonou o jornalismo. Perceba o seguinte, você tem figuras caricatas, como o Reinaldo Azevedo ou o Maynard, enfim. Essa turma que achou, que formou a Academia de Ciência da Veja e teve a ousadia de tirar sarro de um dos nossos maiores cientistas reconhecidos mundialmente, como o Miguel Nicolelis, aliás, a barbárie que a gente viu na abertura, que é uma coisa da FIFA, a gente olhava aquilo e já começava a brincar, né? Assim, gente, só o sambódromo do Rio de Janeiro, Parintins, enfim, aquilo foi muito ruim, né? E aquilo que a gente tinha de mais bacana, que era o invento do Nicolelis, a gente mal viu. Mas, enfim, esses indivíduos que, na minha opinião, representam o pior que a gente tem do pensamento conservador, conservador, porque ele é um pensamento excludente, preconceituoso, né? Coloca tudo aquilo que a gente não deseja socialmente, né? Para, pelo menos, uma sociedade em que a gente pensa viver com as pessoas com um pouco mais de igualdade, com um pouco mais de respeito, um pouco mais de direito. Esses indivíduos, eles são o oposto de tudo isso, né? Mas eles não estão só agora nos jornais, assim. Reinaldo Azevedo, por exemplo, fala na Jovem Pan, escreve na Veja, foi para uma TV antes pública, hoje um QG Tucano, né? Que é a TV Cultura, em São Paulo. E foi para a Folha de São Paulo. Então, esse indivíduo e esse pensamento, ele está em todos os meios. Então, não vai mudar, muito pelo contrário. O que eles fizeram foi se fortalecer. Há uma luta aí, desde 2003, né? Da eleição de Lula, de tentar, de todas as maneiras, tirar um governo mais progressista do poder, que está fazendo diferenças aí expressivas em termos de inclusão, etc. O que é que precisamos fazer, então, para alterar esse quadro? Eu acho que a gente precisa entender o quanto é perigoso para a democracia esse monopólio. A gente precisa entender que, por exemplo, essa pauta única dessa mídia querendo, por exemplo, justificar as prisões arbitrárias que estão acontecendo no Rio de Janeiro, de repente, um professor começa a falar na sala de aula e aí ele é acusado de comunista, é acusado de... Então, os professores precisam entender que nós estamos vivendo no Estado de Direito, mas que com alguns mecanismos muito arcaicos, uma polícia que ainda tem toda uma estrutura montada na ditadura militar, um judiciário classista, um MP que não segue o seu papel constitucional, que é, inclusive, de garantir o nosso ponto de defesa de direito. O MP não faz isso, quer ter poder de polícia. Então, nós precisamos reagir no sentido de... Essa mídia vai ficar cada vez mais conservadora e ela tem... Ela é financista, ela tem terra, ela não tem monopólio, o latifúndio dela não são só das ondas sonoras, é um latifúndio financeiro, ela representa o interesse do grande capital. Então, nós precisamos nos organizar, primeiro entender da importância que é ter uma democratização, ter programas como esse, ter visões diferentes. Ninguém quer calar nada. Eu faço parte do Barão de Tararé, que a gente viu o debate, eu faço parte do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação. Todas as entidades civis, de gente preocupada, sociedade civil preocupada com a democracia, entendem que é importante que tenha múltiplas vozes. Você não vive num país democrático quando só o poder econômico tem voz e vez. Não é possível isso. Porque ele impõe, a comunicação transmite ideias, é uma disputa de ideias, é uma disputa de narrativas. Quando você tem uma narrativa que só diz uma coisa e você não ouve o outro lado, então é só a gente pensar. MST invadiu terra, né? Não é a luta pela reforma agrária, não é a ocupação de direitos. Professor, quando faz greve, não está lutando pelo seu direito. É, está atrapalhando o trânsito, está deixando as crianças sem aula. A culpa é de vocês, da educação e tal. Conceição, só para a gente terminar rapidamente, porque o nosso tempo já acabou, qual é o papel que os professores, na sua opinião, os professores e a educação podem desempenhar nesse debate, tendo em vista que esse nosso programa é visto por muitos docentes aqui em Minas Gerais? Eu acho que o professor é o grande formador, né? A gente é responsável pelas gerações futuras. O professor precisa ser leitor do mundo e ensinar a ler o mundo, né? Ser bem Paulo Freireano nesse sentido. É, por exemplo, mostrar a abordagem da mídia sobre um evento que sequer tinha acontecido, como é que eles abordavam e o que foi esse evento. É um exercício didático simples de se fazer em sala de aula, para você perceber que essa imprensa abriu mão do jornalismo, abriu mão de conversar com honestidade, abriu mão do fato, porque você não faz uma mídia, você não faz uma reportagem, uma coisa que não aconteceu ainda. E dizendo que ela vai ser uma porcaria, que ela não... vai ser um fracasso. O fracasso é uma mídia que tem essa abordagem. Ok, Conceição Oliveira, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui à nossa classe. Muito obrigada pelo convite. Confira agora a agenda da semana. Belo Horizonte recebe até 17 de agosto uma exposição com 100 ilustrações do mestre do surrealismo, Salvador Dali, para uma das principais obras da literatura universal, A Divina Comédia, de Dante Alighieri. De quarta a domingo, na Academia Mineira de Letras, com as informações de 3277-5764. Você fica agora com o Simpre em Movimento. Colegas, professores e professoras, estamos no período de distribuição de bolsas no sindicato. Um direito conquistado através da luta da categoria. Aproveitamos esse momento para dialogarmos sobre nossa condição docente, sobre as lutas do nosso sindicato. Nos últimos 12 anos, a melhoria da renda do povo brasileiro, somada à política de inclusão social com a criação do ProUni, Pronatec, ampliação do Fies, entre outras ações do governo para a educação, fizeram com que inúmeras famílias e jovens buscassem as escolas privadas como alternativa para a sua formação. Diante dessa realidade, as escolas particulares têm aumentado muito o número de matrículas e se fortalecido economicamente. Entendemos que esse fortalecimento precisa também ser revertido em reconhecimento do trabalho do professor, da professora. Mas isso não acontece espontaneamente da parte dos donos de escola. Precisamos pressionar. Infelizmente, vivenciamos neste ano dificuldades na nossa campanha reivindicatória devido à pressão e à intransigência patronal. Somente nossa união e mobilização serão capazes de fazer com que os donos de escola atendam às nossas reivindicações, levando em conta a nossa valorização. Nossa força de trabalho é essencial para consolidar uma educação de qualidade e para que o Brasil se desenvolva cada vez mais. Precisamos estar juntos, porque juntos somos mais fortes. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse arroba simprominas.org.br Um grande abraço e até a próxima semana. Em 1989, este homem ficou parado para lutar pelos seus direitos. E como ele, muitas trabalhadoras lutaram por igualdade de direitos, porque às vezes, ficar parado é a única maneira de seguir adiante. Hoje, toda mulher tem seus direitos trabalhistas garantidos, por isso, a greve é um direito fundamental que deve ser respeitado. Uma campanha, Ministério Público do Trabalho.